Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, dois potes, pote 1 e pote 2. Você vai saber quais são as equipes, prováveis equipes, que o Corinthians pode enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil. Fique conosco até o final do vídeo para você saber todos os detalhes de quais os times que o Corinthians poderá enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil. A Copa do Brasil será sorteada nesta quarta-feira, dia 17, às 14h30, na cidade do Rio de Janeiro, na sede da CPF. E nós já temos aí os detalhes de algumas situações que já foram colocadas aí para nós ficarmos cientes sobre qual possibilidade, qual equipes o Corinthians pode enfrentar na próxima fase. Exatamente. O Corinthians pode enfrentar times aí, vamos dizer assim, um pouco mais inferiores a equipes da Série A, por exemplo. Então há essa possibilidade aí do Corinthians enfrentar algumas equipes que nós vamos falar agora rapidamente aqui, que equipes são essas. O Corinthians é um dos favoritos ao título, junto com o Flamengo, o Palmeiras, São Paulo, o Inter, o Grêmio e outros clubes a mais. O Atlético Mineiro, né? Equipes aí que são favoritas, mas a gente sabe que a Copa do Brasil aí, às vezes, nos coloca surpresas, né, Fiel? Times pequenos aí chegando a finais e até conseguindo os títulos, né? Mas nesse ano de 2024, foi dividido em dois potes, como sempre é dividido, né? O pote 1 está os times da Série A, né? Os times principais, times que são da Libertadores e tudo mais, da Sul-Americana. No pote 1 nós vamos citar aqui, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Atlético Paranense, Atlético Mineiro, Timão, Fluminense, Grêmio e Fortaleza, Internacional Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá. Esse é o pote 1. E o pote 2? O pote 2 é Goiás, Vasco, Juventude, Esporte, CRB, Vitória, Criciúma, São Paulo, Correio, Operário do Paraná, Botafogo de São Paulo, Brusque, Ipiranga, América do Rio Grande do Norte, Amazonas, Águia de Marabá e Souza da Paraíba. Paraíba, né? Então, são equipes aí do pote 2. O Corinthians pode enfrentar essas equipes do pote 2 que eu acabei de falar, né? O Corinthians pode enfrentar o Goiás, que é um time que já foi da Série A. O Corinthians pode enfrentar o Vasco, que é da Série A. O Corinthians pode enfrentar o Juventude, que é da Série A. O Corinthians pode enfrentar o Esporte de Recife. O Timão pode enfrentar o CRB. O time do Vitória, Corinthians e Vitória, podemos ter um Corinthians e Vitória. Podemos ter um Corinthians e Criciúma. Podemos ter um Corinthians e Sampaio Correia. Podemos também ter um Corinthians e Operário do Paraná, que é um time muito bom da Série B, que saiu da Série C e foi para a Série B. Corinthians e Botafogo de São Paulo, que está bem time bom. São Corinthians contra o Brusque, Corinthians contra o Ipiranga, Corinthians contra o América do Rio Grande do Norte, Corinthians contra o Amazonas, Corinthians contra a Águia de Marabá e Corinthians contra o Souza. Então, são equipes aí prováveis que vão enfrentar o Corinthians na próxima fase aí da Copa do Brasil. Então, hoje, às 14 horas e 30 minutos, nós vamos ter esse sorteio, né? Que vai definir exatamente os potes, né? Às 14 horas e 30 minutos, o evento será transmitido pela Sport TV, né? A Sport TV vai transmitir e a CBF TV às 14 horas e 30 minutos. Então, você aí que quer ficar por dentro sobre quem o Corinthians vai enfrentar na próxima fase, conecte lá na Sport TV ou, se não, na CBF TV para que você possa ficar por dentro aí de quem o Corinthians vai enfrentar. Não só o Corinthians, outras equipes também, será decidido nessa próxima, nesse sorteio. É um sorteio muito importante para a fase. Então, são os potes, os times participantes, né? Desse sorteio. Dos 32 clubes que serão sorteados, Sport 1 e Sport 2, né? 19 clubes disputam a Série A. 19 clubes disputam a Série A. E nessa lista total aí, desses clubes, 13 já foram campeões esse ano, campeões estaduais, né? 13 times aí já conseguiram, né? Que foram aí campeões estaduais. Quem foi esses times que foram campeões estaduais, né? O América do Rio e do Norte, que foi campeão lá no Rio e do Norte. O Atlético Paranaense no Paraná. O Atlético Goiâniense em Goiás, né? O Atlético Mineiro em Minas Gerais. O Ceará, né? O CRB, também foi campeão aí. O Cristiano, o Cuiabá, né? O Flamengo do Rio de Janeiro, o Grêmio do Sul, o Rio do Sul. O Palmeiras em São Paulo, o Souza e o Vitória. São equipes aí que foram campeões, né? São dessa lista dos 32 aí, que foram campeões aí. Estaduais. Então, que já entram nessa Copa do Brasil aí, já com o título nas costas, né? Então, importantíssimo que é a Copa do Brasil. Qual é a sua opinião sobre a Copa do Brasil? Quem você acha que o Corinthians vai enfrentar? Deixe o seu palpite aqui nos comentários. Vai aqui nos comentários e clica lá o time que o Corinthians vai enfrentar na próxima fase, né? Dê o seu palpite aí. Qual é a equipe que realmente o Corinthians vai enfrentar nessa próxima fase, né? Existem várias equipes e essas equipes do Pote 2, Fiel, são equipes, entre aspas, mais inferior do que o Pote 1, logicamente. A gente não tem como a gente pegar o Flamengo, por exemplo, não tem como a gente enfrentar o Palmeiras agora, nessa próxima fase. E esses jogos da próxima fase, Fiel, já estão marcados para qual datas? No dia 1º de maio, que é o jogo de ida, e no dia 22 de maio, é o jogo de volta. Tudo será detalhado no dia de hoje, nessa quarta-feira, dia 17 às 14h30, com um sorteio, e as definições de quem vai enfrentar quem no dia 1º e no dia 22 de maio. Então, a Copa do Brasil, que é um dos campeonatos também muito importantes no Brasil, né? Que traz a classificação direta aí para a Libertadores e tudo mais, e além de uma parte financeira bem próspera para a equipe que consegue o seu título na Copa do Brasil, né? Times que são campeões aí da Copa do Brasil conseguem aí os confrontos. Então, deixa aqui a sua opinião, né? Deixa aqui a sua opinião aí, quem é que vai o Corinthians vai enfrentar aí, galera? Quem é que o Corinthians vai pegar na próxima fase? Comente aqui, obrigado por você que está nos acompanhando aí no nosso canal, você que vai estar torcendo aí para o Corinthians nessa próxima fase da Copa do Brasil. Fique agora, então, aí com o último título do Corinthians, um resumo rápido do último título que o Corinthians conquistou da Copa do Brasil. assista até o final aí, que é uma lembrança boa para você lembrar quem o Corinthians enfrentou no último título dele, que ano que foi, é que jogo que foi esse aí também, tá? Assista aí que você vai gostar e até o próximo vídeo. Muito obrigado e vai, Corinthians! Henrique, na esquerda ele tem o Marcelo, viu? Tocou! A bola foi esticada, Marcelo Oliveira chegou, conseguiu sair da marcação, vai para o fundo, faz o cruzamento! Gol! Jorge Henrique do Corinthians! Jorge Henrique começou a jogada! Fez o passe para o Marcelo, conseguiu ir para o fundo, Jorge Henrique terminou a jogada! Grande lance do Jorge Henrique, vem o Marcelo, conseguiu botar na frente e sair do Danilo, e a bola para o Jorge Henrique e dá um tapa de primeira para o fundo do gol! Tietchan aclamou, eu entendi que fosse um Chicão, mas não é um Chicão, foi o Elias, exatamente. Olha o Ronaldo partindo para o campo de ataque, domina o Corinthians, olhou para a área, limpou, bateu! Gol! Ronaldo do Corinthians! Ninguém vai aliviar, né? Não pode ser violento, mas aliviar ninguém vai! Olha ele ali, Ronaldo, protegeu, tocou na esquerda, vem o cruzamento do André, um toque de cabeça! Gol! Jorge Henrique do Corinthians! Gol! Gol! Ele fez o primeiro gol na final em São Paulo! Ele aparece de novo no meio da área, vai lá em cima, não é nenhum gigante, tem só 1,69m, mas faz vir para todo o torcedor do Corinthians! No cruzamento do André, Jorge Henrique desvia de cabeça para o fundo do gol! Jorge Henrique, camisa 23, é o terceiro gol do Jorge Henrique na Copa do Brasil, para os mesmos jogadores que estão envolvidos nos lances que podem complicar a vida do juiz, independentemente se o juiz está certo ou errado neste ou naquele lance. Ronaldo tentou, não conseguiu no primeiro lance fazer a tabela, depois passou para o André! GOOOOOOOL! André Santos do Corinthians! A chegada de André Santos fulminante pela esquerda! O Ronaldo tentou tabelar, ela voltou para ele, o passe de primeira, e o André encheu o pé para o fundo do gol! Faz festa a torcida do Corinthians em pleno Berarrio, uma pancada de André Santos, camisa 27, volta da seleção para marcar o terceiro gol dele na Copa do Brasil, para deixar o Corinthians com a mão na taça! Faltam 30 segundos para terminar o jogo, o Corinthians conquista a Copa do Brasil 2009, o Corinthians chega a Libertadores de 2010, ahhh! Pita o árbitro! Fim de jogo no Berarrio! Na partida internacional 2, Corinthians 2! Na Copa do Brasil 2009, o Corinthians conquista o título! O Corinthians, de drama vivido em 2007, com uma campanha péssima no Campeonato Brasileiro, e o rebaixamento para a Série B, começa 2008 investindo em Mano Menezes e buscando se reencontrar dentro e fora do campo! Desde 2008, a surpreendente final da Copa do Brasil e perdeu para o esporte! Voltou para a Série A, começa 2009, faturando invicto o título paulista! Até o mar!